Música Há poucos dias tu me chamou de... O que você ouvi? E seu presidente? Ele botou uma bagunça Teve seus prepostos Teve homens e mulheres também que se colocaram de joelhos Mais dois, mais dois Teve agora Começa a ficar meio assim, meio quentinho Leva um couro, ele muda o comportamento dele Tá certo? São certas coisas Música 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 Música